Dentro do prazo de 45 dias, o calçadão da Praia do Meio deve ser recuperado. A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura espera, no decorrer do tempo, causar o menor transtorno possível a quem transita e frequenta o local. A queda de parte da ciclovia foi provocada pela obstrução na galeria de drenagem, que não aguentou a pressão provocada pelas fortes chuvas que caíram. A gente vai tentar fazer a menor intervenção possível, para que os usuários e os banhistas, como também o pessoal dos quiosques, eles tenham o menor impacto possível na rotina deles. Vamos isolar apenas a área de trabalho, em cima, na faixa de calçadão, e embaixo, no local onde a gente vai trabalhar para reconstruir o muro. As obras no trecho de 15 metros podem custar ao município até 100 mil reais, valor já previsto em contrato de manutenção. A área permanece isolada. A gente tem em torno de 5 quilômetros de faixa com orla, na faixa de orla aqui de Natal. E, assim, recentemente a gente teve outro problema, mais próximo ali ao Prado Meio, sentido Ladeira do Sol, a gente teve um problema ali, que foi devido ao final do enrocamento, um trecho de 30 metros, e agora um trecho de 15 metros. Então, a gente lembra que, aonde foi feita a proteção costeira, em 2016, 2017, a gente não teve mais nenhum problema de calçadão. A gente fica até surpreendido, às vezes, que dizem que o calçadão está arriendo e tudo, mas são pontuais. A gente tem, lembrando a orla de grandeza, a gente tem quase 6 quilômetros de calçadão, de orla costeira e de Natal. E aí a gente está trabalhando com 15 metros, são focos pontuais que, quando a gente faz a intervenção, identifica o defeito, ele não volta a ocorrer. São coisas que fogem, devido também, muitas vezes, ao evento de chuva, que é grande, a problemas de drenagem, a obstrução, a lixo. A gente entende que a solução depende da população, a população entender que ela faz parte da solução. A gente, cada vez mais, tem batido nessa tecla de chamar a população para entender, porque, às vezes, um certo resíduo que você tira da sua casa, paga uma pessoa para lançar aquele resíduo, ele tira da sua porta e vai lançar em uma área que não é apropriada para isso. E aí você onera a limpeza pública do município e ainda provoca grandes transtornos com a obstrução da drenagem.